A Coreia do Norte vai precisar se desnuclearizar totalmente para ter as sanções internacionais removidas. De acordo com o secretário de Estado americano Mike Pompeo, o desarmamento tem um sentido amplo englobando todas as armas. Ele ainda garantiu na entrevista deste domingo que os norte-coreanos entendem as exigências e não questionam. Primeiro, quero deixar claro, a Coreia do Norte reafirmou o compromisso conosco. Nós detalhamos e tivemos discussões decisivas sobre os próximos passos de uma desnuclearização completa e totalmente verificável. Apesar do otimismo de Pompeo, no sábado, o ministro norte-coreano das Relações Exteriores, He Yong-ho, criticou as exigências ávidas e a atitude extremamente lamentável de Washington.